Oi meninas, hoje eu tô aqui pra avisar vocês do encontrinho que vai rolar essa semana, dia 12 de agosto na Doce Vida aqui em São Paulo Pra quem não conhece a Doce Vida, é uma loja que eu gosto muito daqui, tem várias roupas legais Quem me acompanha sabe que eu uso bastante coisa de lá, que eu compro bastante coisa lá E é uma loja assim que eu adoro porque as roupas são super fofas, sempre tem novidade E eles me convidaram pra fazer um encontrinho com vocês na loja Pra apresentar a coleção de primavera-verão, então eu tô super animada, ansiosa, nervosa E eu já fiz o post lá no blog, contando e tal Só que eu queria aqui no Youtube também convidá-las para me encontrar Então o encontro vai ser dia 12 de agosto, a partir das 5h30 da tarde até as 9h30, tá? Na nova loja da Doce Vida, lá na Avenida Faria Lima Pra quem já conhecia a loja, ela era do ladinho do shopping Guatemi E agora ela só mudou, porque a antiga loja agora é uma cacau show Daí você andando um pouquinho mais pra frente tem uma galeria, é descendo as escadas É uma loja bem assim, já dá pra ver assim, sabe? Você passando pela rua Então eu já fui lá, a loja tá muito bonita, tem muita coisa bacana Pra quem gosta de Melissa, tem Melissa Pra quem gosta de antiques, tem antiques E no dia do encontrinho a gente vai sortear um look Um vale look, né? De 300 reais E ainda vai ter um jogo da Melissa Que você pode ganhar um calçado da marca Enfim, vai ser super legal Tô super animada em poder conhecer pelo menos Uma parte de vocês que me acompanham há tanto tempo, né? E eu tô muito animada, tô muito ansiosa Tô muito feliz, acho que vai ser demais No mesmo hora de poder encontrar vocês Tirar uma foto, conversar, bater papo, falar besteira E enfim, acho que vai ser muito legal E é isso, eu espero que vocês possam ir me encontrar No dia 12 de agosto, terça-feira, a partir das 5h30 O endereço da Doce Vida, ó, tá aqui no box de informações do YouTube, tá? Espero vocês lá, um super beijo Tchauzinho